E aí pessoal, hoje, pancetinha defumada, a pururuca. O pessoal pergunta depois de fazer ela assim na grelha de peixe, pessoal, como que faz a pururuca aqui no couro? É só você pegar o pegador? Pode pegar de duas em duas, pega o pegador e segura uns 10 centímetros da brasa assim, em 10 segundinhos faz tudo a pururuca assim. Começa a estralar, estourar bem. Vamos ver como que ficou agora, né? Pancetinha bem carnuda, viu pessoal? Juju? Tô aqui. Qual que é o cardápio hoje? Panceta! Será que ficou bom? É, sempre fica, né? Sempre fica? Tem paixão. É? Vai colocar um limãozinho. Vai colocar um limãozinho pra você. E aí? Não gosta muito? Vamos deixar pouquinho então. Vamos lá ver como ficou? E aí? Cadê o bocão? Mastiga, prova, depois fala se ficou bom. Ó o croc croc do corinho. Bom? É bom. É muito bom. Joga um beijo. Beijão. Beijão. Tchau, tchau. Ó o driver. Tchau.